Bom dia, bom dia meu pequenininho, minha pequenininha do primeiro, segundo, terceiro ano. Eu sou a tia Sônia, como vocês já sabem, não é? Nossas aulas de quarta-feira, todos os dias, toda semana e ao longo desses meses, não é? E vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem foi aí que já começou, já retomou as suas aulas presencial? Uma galerinha aqui em Rosário já retornou as aulas presenciais. Olha que maravilha! E já, já, todos nós vamos estar de volta. Por quê? Porque a tia Sônia também é professora aqui de Rosário, tá bom, meus amores? E hoje, na nossa aula, sempre no nosso primeiro bloco, a gente estuda com a disciplina de Geografia. E hoje, não é? Sempre lembrando, é bom sempre a gente lembrar o nome do nosso projeto, quem é o idealizador desse projeto, não é? Então, esse projeto, meus amores, que leva essa aula até a casa de vocês, ele se chama Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. E ele foi pensado por quem? Ele foi pensado pela Secretaria de Educação do nosso município, tá certo? Então, vamos lá. O que é que nós vamos estudar hoje na nossa disciplina de Geografia? Hoje, nós vamos dar continuidade naquela aula que a gente começou sobre meios de comunicação, tá bom? Só que hoje, o que nós vamos ver? Tia, nós já estudamos bastante sobre meios de comunicação. Já aprendemos que nos comunicamos através de gestos, de palavras, de cartas, de e-mails. Não foi assim? A gente não estudou esse mundão de coisas que permitem a nossa comunicação? Pois, muito bem. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais sobre o uso da tecnologia no meio da comunicação. Como é que a tecnologia veio facilitar, melhorar e ampliar esse nosso poder de comunicação, tá certo? Vamos entender onde é que ela se desenvolveu, quais são os nomes que ela recebe e como utilizarmos essa tecnologia ao nosso favor e como usando na comunicação, que é o tema da nossa aula de Geografia. Muito bem? Então, vamos estudar um pouquinho? A tia Sônia trouxe algumas imagens para a gente aprender um pouquinho mais, tá certo? Vamos lá? Como a tia Sônia já falou, a tecnologia possibilita uma comunicação mais rápida. Só retomando um pouquinho da nossa aula, a gente, no início desse assunto, a gente aprendeu que a forma de comunicação, ela vem mudando ao longo do tempo. E que lá, vamos falar do nosso país, lá no período da colonização, como era feita essa comunicação? Ela era feita através de cartas, ela era feita através de fotografias. Então, vamos pensar que uma carta que era escrita aqui no Brasil até chegar em Portugal, ela levava em torno de três meses, tá bom? Só que hoje, né, 500 anos depois, a gente vai ver que essa tecnologia, tudo isso que foi usado de forma tecnológica, ela vai facilitar. Como assim, tia Sônia? É possível, é possível que algum evento que esteja acontecendo agora, nesse exato momento, em algum lugar do mundo, tá? Tia Sônia tá falando de mundo, de planeta, é possível ser transmitido em tempo real, ou seja, está acontecendo em algum lugar do mundo, vamos pensar no Japão. E ao mesmo tempo, nós, aqui no Brasil, a gente é capaz de ficar informada sobre esse acontecimento. Como é que isso é possível? Por causa do uso da tecnologia, do avanço da tecnologia. Tia Sônia, como é que eu faço, o que que acontece nesse meio tecnológico que essa notícia consegue chegar, atravessar os oceanos, ir de um país para o outro e chegar até a nossa casa? Meus amores, um dos principais meios de comunicação, um dos principais recursos que eles usam é o chamado satélite, tá bom? Vamos observar um pouquinho aqui nessa imagem? Você vai observar torres emitindo ondas magnéticas, aí você vai perceber também que um outro tipo de satélite, que ele é colocado, ele fica posicionado na atmosfera, acima da atmosfera. E aqui a gente percebe, você já viu aí na sua casa, no seu bairro, esse tipo de antena, tá? Chamado de antena parabólica. E se você perceber, foram colocados aqui uns simuladores de onda, ou seja, eles capitam essa imagem lá onde aconteceu e ela é transmitida através dessas ondas, que a torre capita e que manda para essa torre menor que vai chegar na nossa casa. É mais ou menos assim, essa engrenagem dos meios tecnológicos para que essa informação chegue em tempo real na nossa casa. Não é maravilhoso? Muito bem! Então, as novas tecnologias e equipamentos têm tornado mais rápida a comunicação entre lugares distantes, como a Tia Sônia já falou, não é? Eu até dei um exemplo de pessoas que moram lá no Japão. Por que a Tia Sônia está citando o Japão? Porque é um país que fica muito, muito longe do nosso. Então, por isso eu estou citando esse país. A utilização de satélites artificiais, que foi esse que eu já mostrei para vocês, nos possibilitou a transmissão de imagens e de som entre diversos lugares do planeta. Quem é que lembra de um evento de nível mundial que aconteceu umas duas semanas atrás? Onde foi transmitido jogos, muitos tipos de esporte. Sim, as Olimpíadas, que foram as Olimpíadas de Tóquio. Não é que aconteceram lá no Japão. Então, a tecnologia, essa tecnologia, foi que permitiu a gente assistir a todos os jogos, a todos os esportes, e saber quem era o país que estava na frente, que tinha conseguido ganhar em tempo real. Porque a gente estava assistindo e estava conseguindo tanto ver as imagens, como ouvir os sonhos. Lembra? A gente via atletas chorando, sorrindo de emoção, e a gente também ficava emocionado aqui. Tudo permitido por essa comunicação que avançou bastante. Tá certo? Não é bem legal, turma? Muito bem. E além dessa tecnologia, ela também avançou e ela alcançou dois meios de comunicação muito importantes, que foi o rádio e a televisão. Tá certo? Vamos pensar nesse veículo que a gente está usando agora, que é a televisão. Tia Sônia está aqui com o técnico, filmando, gravando essa aula para você, mas ela já evoluiu muito. Desde o início da formação, da criação desse veículo de comunicação, que é a televisão, passou por muitas mudanças. E foi a tecnologia que permitiu esse avanço, esse alcance maior da televisão, de estar levando essa aula hoje, quase que em tempo real para a sua casa. Tá certo? Então, vamos ver o que tem aqui. Essa moça aqui, apresentando um telejornal, não é? E aqui a gente está vendo equipamentos que são usados nesse meio de comunicação. Aqui a gente tem o microfone, que capita o som. Aqui a gente tem uma câmera, que capita as imagens. Tá bom? Então, todos esses equipamentos, eles também passaram por avanços tecnológicos, para ficarem com uma melhor capacidade, para ficar com uma... com imagens e sons melhores, para que você receba aí na sua casa o que tem de melhor. Então, para isso, esses simples aparelhinhos também passaram por esse avanço tecnológico. Tá certo? O rádio e a televisão, eles são exemplos de meios de comunicação que usam satélites artificiais. Assim, o rádio e a TV podem transmitir fatos que ocorrem em locais distantes, praticamente no momento em que eles acontecem. É como a Tia Sônia já falou, essa questão de ser transmitido em quase tempo real, não é? Presta atenção quando o papai ou a mamãe estiver assistindo um documentário, estiver assistindo um telejornal, e aí vai entrar aquele repórter que o apresentador diz assim, alguém vai entrar agora ao vivo. Então, quando eles usam essa palavrinha ao vivo, ela está acontecendo em tempo real. Tá certo? Mais uma vez, relembrando, isso só é permitido com o avanço de quem? A tecnologia nos meios de comunicação. Tá certo, meus pequenininhos? Muito bem. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a internet. Como ela é usada nos meios de comunicação? O que ela nos permite fazer? Quais são os benefícios da internet? E também nós vamos aprender um pouquinho sobre alguns cuidados que principalmente você, pequenininho ou pequenininha, precisa ter com a internet. Por quê? Porque na internet, a gente precisa, quando eu digo a gente, é você, tá bom? Que tem seis aninhos, sete aninhos e oito aninhos. Então, você precisa, sempre que for acessar a internet, precisa da autorização do papai e precisa da autorização da mamãe, tá certo? Porque tem alguns sites que criança não pode acessar sem que a mamãe e sem que o papai esteja ciente, tá bom? Mas vamos ver primeiro qual é o uso da internet, qual é a relação da internet com a comunicação, como é que ela ajuda. Tudo bem? Então, vamos lá. A internet, a internet é uma rede que é possível. O que que dá pra gente fazer na internet? A internet, ela permite a gente enviar e receber mensagens por e-mail, tá bom? A gente já falou na aula anterior o que são os e-mails. Acompanhar notícia em sites, assim como a gente tem tanto a televisão quanto o rádio que dão notícias atualizadas de tudo o que está acontecendo no mundo, a gente também tem a internet com essa função. Também a gente acessa os sites de notícias e lá também vai ter notícias em tempo real do que está acontecendo no mundo, na sua cidade, no seu estado, no seu país e também no mundo, tá bom? O que mais a internet nos permite fazer? Através da internet a gente pode fazer pesquisas, downloads e acessar as redes sociais. Essas redes sociais aqui, meus amores, a gente está falando de alguns aplicativos como o Facebook, como o WhatsApp, que são, como vocês ainda são pequenininhos, como eu já falei anteriormente, você só pode acessar com a autorização do papai e da mamãe, tá certo? Vamos combinar assim? Então, só retomando um pouquinho, a internet, ela também ajuda na comunicação com tudo o que ela nos permite fazer. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá! Como eu tinha falado para vocês, é muito importante a gente conhecer quais são os cuidados que nós devemos ter com o uso da internet? Principalmente para você que é pequenininho. Alguns cuidados são necessários, alguns cuidados são necessários para navegar no mundo virtual, tá bom? Alguns cuidados para navegarmos no mundo virtual. primeiro, navegue em sites apropriados para a sua idade, como a Tia Sônia já falou, tem alguns sites que não é permitido criança acessar. Se tiver dúvidas, consulte sempre o seu papai ou a sua mamãe, ok? Nunca sair aí abrindo qualquer site no celular e achar que pode, não pode, tá bom, meu pequenininho? Na internet, não dá para saber quem está do outro lado, por isso, nunca converse com desconhecidos e só use a câmera com a autorização dos seus pais, tá certo? Se de repente você tem uma rede social que o seu papai ou a sua mamãe permitiu que você tivesse, então você já sabe, se começarem alguém a puxar a conversa com você, você diz, opa, vou chamar o papai e vou chamar a mamãe para saber se eu posso conversar com essa pessoa, tá certo? E também, fiquem bem ligados, se alguém pedir, ligue a câmera, aí você pensa, não, eu vou perguntar para o papai e vou perguntar para a mamãe se eu posso ou não ligar essa câmera, tá certo? Outra, muito importante, nunca publique fotos, não relate fatos da sua vida, nem divulgue os compromissos na internet sem a permissão dos seus pais, tá bom? Isso daqui é uma dica preciosa para você que é pequenininho, ah, tem aquela foto do papai e da mamãe e eu já sei mexer nas redes sociais e eu vou divulgar essa foto, eu vou colocar lá para onde eu vou com a minha família. Pode fazer isso? é permitido? Não, não é permitido, somente com a permissão dos seus responsáveis. Quem são os seus responsáveis? Ou é o papai, ou é a mamãe, ou é a vovó, aquela pessoa maior de idade que convive com você. e para fechar essas regrinhas de cuidados que nós devemos ter com a internet, tem mais um. Não divulgue seu nome, seu endereço ou telefone para alguém que você conheceu na internet sem a permissão dos seus pais. e não forneça senhas para ninguém, somente para os seus responsáveis. Tá bom? Por que a Tia Sônia está falando isso para você? Ah, Tia Sônia, mas eu sou tão pequenininha, eu só tenho seis aninhos, sete aninhos, oito aninhos. Meus amores, hoje, a geração de vocês, ela é chamada de geração tecnológica. Por quê? Porque você mesmo ainda sendo uma criança de seis aninhos, de oito aninhos, você já sabe mexer num computador, num tablet, em um celular. Então, é por isso que a Tia Sônia trouxe todos esses cuidados. Por quê? Porque você sabe divulgar uma foto, você sabe colocar o seu nome, você sabe entrar em site para procurar aquele joguinho, para procurar aquela aula. Então, é bem importante que você já tenha esses conhecimentos. tá certo? Combinado? Lembrando, sempre antes de ficar mexendo na internet, tem que perguntar para quem? Para o papai e para a mamãe se pode. Tá certo? Nós vamos, ficando por aqui, nós vamos encerrar nossa aulinha hoje sobre o uso da tecnologia na comunicação. Mas antes, tem aquela nossa atividade de casa, não é? Quem não gosta de fazer atividade de casa? Tia Sônia gosta. Tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer como atividade de casa? E lembrando que a atividade de casa, meus amores, ela serve para reforçar o que a gente estudou e para que você fique muito, muito mais informado. Então, você vai pegar o seu livro de geografia, vai procurar esse assunto e vai estudar um pouquinho mais. E vamos fazer o seguinte, você vai escrever ou desenhar sobre o meio de comunicação que você mais utiliza na sua casa. Tá certo? É o computador? É o tablet? É o celular? É a televisão assistindo aula? É o rádio? Alguém na sua casa tem o costume de ouvir o rádio? Não sei. É aí na sua casa. Então, desenhe. Desenhe para você que ainda não sabe escrever tudo. Mas se você gosta de escrever, pode fazer uma lista de nomes. Tá bom? Tá combinado assim? Então, nós vamos ficar por aqui. Vamos voltar no próximo bloco com a nossa aula de história. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Bom dia! Bom dia de novo! Voltamos com a nossa aula de história. É sempre aquele combinado para você não esquecer. Logo após a nossa aula de geografia, a gente tem a nossa aula maravilhosa de história. Não é assim? E hoje, tia Sônia, nós vamos estudar o que em história? Hoje, meus amores, nós vamos continuar estudando sobre a vinda dos imigrantes que vieram lá da Europa para o Brasil no período da colonização. Que período foi esse? Só para a gente relembrar um pouquinho. Foi o período em que o Brasil começou a ser povoado. Começou a vir muitas pessoas que moravam em outros países para cá. vieram trabalhar, vieram em busca de riquezas. Sei que nessa ida e vinda de pessoas de outros países por aqui foram formando a nossa pátria, foram formando o nosso país, foi formando o nosso povo. Como vocês já sabem, nós somos uma mistura de quem? Dos povos indígenas, dos africanos e dos europeus. não é assim? E hoje nós vamos ver, estudar um pouquinho o que aconteceu com os imigrantes, tá bom? Quando a Tia Sônia fala de imigrantes, a Tia Sônia não está falando dos africanos, tá? E nem está falando dos povos indígenas. Quando a Tia Sônia falar imigrantes, ela vai estar falando dos franceses, dos portugueses, dos alemães, dos japoneses também, então de outros países que vieram pra cá após a escravidão. Lembra? Que a gente falou que aquele período que foi proibido a escravidão aqui no país, não foi assim? E aí ficou carecendo, ficou precisando de mão de obra pra trabalhar. E aí lembram que os imigrantes, eles vieram, os alemães, italianos, eles vieram pra trabalhar na lavoura. Primeiro cultivando cana-de-açúcar, depois cultivando o café. Mas hoje, a gente vai perceber na nossa aula que devido às formas de, às condições de trabalho que eram fornecidas pra eles, aconteceu que eles saíram desse campo, saíram dessa lavoura, saíram dessa plantação de café, saíram dessa plantação de cana-de-açúcar e migraram para as cidades, para trabalhar nas fábricas. É esse, é essa migração que a gente vai estudar um pouquinho hoje. É chamada de migração interna, tá bom? O que é a migração interna? Eles estavam saindo de um lugar para outro aqui mesmo dentro do Brasil, tá bom? No quanto se fosse uma migração externa, eles estariam indo para outro país, tá certo? Tá dando para entender? Então, a gente vai estudar hoje a hora que esse imigrante, quem são os imigrantes? Os europeus. Quem são eles? Só para a gente aprender. portugueses, franceses, italianos, tá bom? Então, a gente vai entender quando ele deixa o campo e muda para a cidade. Para trabalhar aonde, tia Sônia? Ele vai viver do quê? Principalmente para trabalhar nas fábricas. Ok? Vamos lá, meus amores. Vamos lá com a tia Sônia. Muito bem. Da lavoura à fábrica, como eu já falei para vocês. estima-se, história adora trabalhar com datas, não é? Bora aprender. Estima-se que em 1887 e 1930, bastante tempo aí, não é meninos? Três a oito milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil. Meus amores, três a oito milhões de estrangeiros. Tia Sônia, é pouco ou é muito? É muito, meus amores. É muita gente, tá bom? Pensa assim, muita gente vindo morar nesse país novo. A maior parte deles se estabeleceram no sudeste e sul do país, compondo a mão de obras, a mão de obra das fazendas de café. Então, essa parte aqui a gente já viu, não é? Que os imigrantes vieram pra cá pra trabalhar na cultura, na plantação do café. A Tia Sônia já contou essa história pra vocês. Muito bem. Devido às condições ruins, não é? Precárias, que é a mesma coisa que ruins, que as condições ruins de trabalhos no campo e as crises na produção do café, ou seja, o café já não tava dando mais tanto lucro e o crescimento urbano estimularam o deslocamento dos imigrantes para as cidades. Então, tá bom. Esse deslocamento aqui, meu amor, é quando ele sai do campo e se muda para a cidade. Tá certo? E aqui na imagem a gente vai observar uma ferrovia e a gente vai também observar um fluxo muito grande de pessoas que está retratando o quê? Está retratando esse vai e vem dessas novas, desses novos moradores da cidade que eram os imigrantes que estavam saindo do campo. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Muito bem. O que levou, o que motivou os imigrantes a saírem do campo para mudarem-se para as cidades? Então, a oferta de emprego nas cidades e as progressivas secas nas áreas rurais levaram os trabalhadores a migrar para a cidade. Então, a gente está vendo aqui dois fatores que influenciaram nessa mudança de saída desse campo para essa cidade. Muito bem. Então, um dos motivos que levou esse imigrante, levou essa população a sair da zona rural, da plantação do café, foram basicamente dois motivos. Foi uma seca muito grande que teve, que diminuiu a produção desse café e também a oferta de emprego que um pouquinho mais na frente a gente vai ver aonde foi que ele foi utilizado essa mão de obra. Tá bom? O número de imigrantes estrangeiros diminuía, mas as migrações internas dos brasileiros mudavam de cidades. Elas cresciam. Tá bom? Então, está dizendo o seguinte, meus amores, que a vinda dos estrangeiros para o Brasil, vindo de outro país para cá, ela diminuiu. Mas esse vai e vem de lugares aqui dentro do nosso país, aconteceu o que? Ela cresceu. Tá bom? E aqui a gente observa uma forma como eles eram transportados. Dá pra gente observar o que? Que eles iam em cima de cargas de caminhão, correndo muitos riscos. Um dos principais riscos que eles corriam aqui era de cair e morrer. e a óbito, né? Porque alguém que caísse aqui nesse carro em movimento ia acontecer o que? Morrer. Então, por aqui dá pra gente observar que eles, nesse vai e vem, eles corriam muito, muitos riscos. E principalmente o risco de perder a própria vida. Tá bom? Isso é só pra você já aprender um pouquinho mais sobre as dificuldades que eles atravessaram. Tá bom? e vamos ver um pouquinho sobre a tecnologia e a indústria no campo no chamado agroindústria. Tá bom? Muitas atividades agrícolas que empregavam o trabalho humano passaram a ser realizadas por máquinas em procedimentos industriais. Tá bom? Aqui nesse período a gente já vai perceber a mudança saindo da mão de obra humana e passando para o trabalho com as máquinas. Tá bom? Bem aqui nesse período o que foi que aconteceu de grave? Muitas pessoas principalmente os imigrantes eles perderam empregos. Tá bom? Você observa que com o passar do tempo com a tecnologia chegando foi ficando menos necessário aquela mão de obra principalmente a mão de obra escrava que era utilizado em todas as etapas de produção era utilizado para plantar para colher para armazenar e aí foi substituída por quem? Por máquinas. Ok? Por esse motivo muitas pessoas tiveram que migrar para outros lugares buscando outras formas de sustentos ou seja não tinha mais tanto ofertas de emprego mas as pessoas tinham suas famílias para sustentar e precisavam ir em busca de novos empregos novos sustentos tá bom? A agroindústria e o meio ambiente aqui a gente vai ver um pouquinho vamos dizer que do que acontece de ruim com essa agroindústria com essa tecnologia usada nessa produção será se só tem coisas boas? O que que tem de bom? Foi aumentou-se a quantidade de produtos produzidos mas também tem o lado ruim que é o que Tia Sônia? O desmatamento das áreas florestais para a criação de campos de cultivo em regiões como a Amazônia Legal tá bom? Que ameaça o equilíbrio ambiental então esse é um assunto que nós vamos trabalhar um pouquinho mais em ciências e a Tia Sônia não vai falar muito desse assunto o que eu quero que a gente preste atenção e um dos fatores é o desmatamento que para que aumentasse a área de produção para o cultivo para a plantação do arroz do milho de outros de outros cereais acontecia o desmatamento de grandes áreas e isso ia provocar o que? O desequilíbrio ambiental tá bom? Então vamos lá seria o desmatamento a queimada e o uso de produtos químicos que são procedimentos que apresentam risco a diversidade de espécies de animais e vegetais também eles prejudicam a riqueza do solo e a qualidade das águas dos rios Tia Sônia vai sintetizar aqui para você quando uma área ela é desmatada ela prejudica os animais daquela região ela prejudica aquele solo que ele não vai ser mais produtivo e ela prejudica principalmente os rios e as águas daquela região porque para cultivar Tia Sônia já vai falar de um cultivo mais recente vamos falar da plantação de soja tá bom? para cultivar a soja hoje em dia já trazendo mais um pouquinho para os dias atuais é utilizado muito fertilizante nesse solo tá bom? o que é o fertilizante Tia Sônia? são produtos que é usado para combater bichos pragas que dá na plantação e eles usam aquele produto e aí vamos imaginar que chove choveu aquele produto que foi colocado na folhagem da da soja o que que acontece? ela é lavada e ela escorre para o solo e desse solo ela escorre para o rio então é uma cadeia vai prejudicando o solo vai prejudicando todo tipo de plantação daquela região e vai ocasionar no prejuízo também dos animais que tem nos rios os peixes alguns tipos de vegetação próprias de rios tá dando para você entender? então para se conseguir uma maior produção há todo um vamos dizer que prejuízo tá bom meus amores? então nós vamos também ficando por aqui com a nossa aulinha de história onde a gente aprendeu um pouquinho sobre sobre por que que o imigrante saiu da lavoura e foi para as grandes cidades chegando até a agroindústria que já é o que? a utilização da tecnologia no campo tá certo? então nós vamos ficando por aqui meus amores mas lembra ainda tem atividade tá bom? vamos já chegar lá nós vamos ficando por aqui e eu quero que você faça aquele combinado pegue o seu livro de história releia essa aula de hoje para você ficar muito muito mais sabido tá certo? e vamos a nossa atividade? vamos lá qual é a nossa atividade de casa hoje? você tá bom? aluno do terceiro ano você vai pegar o seu livro de história esse livro aqui tá bom? tá bom? aqui na mão da tia Sônia e você vai abrir na página 93 e responder no caderno a questão de número 1 tá certo? e os demais? os alunos do primeiro e do segundo ano o que eles vão fazer? você vai fazer um resumo de toda essa nossa aula falando dos imigrantes falando das plantações falando do uso da tecnologia no campo dos prejuízos e você vai representar essa aulinha que a tia Sônia deu hoje do jeito que você achar melhor se você ainda não sabe escrever você pode fazer o que? desenhar essa aula tá bom? então nós vamos ficando por aqui e eu espero vocês na próxima quarta-feira um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus no coração Legenda Adriana Zanotto